Fala galera, de Bardazola na área, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês no vídeo de hoje, ó Diablo Imortal com controle de Playstation 4 e Playstation 5 Teste no Android 11 e no Android 12 É isso mesmo galera, vamos ver que está funcionando belezinha Inclusive meu Samsung Galaxy voltou a ser compatível com o jogo e fiquei muito feliz Mas antes galera, agradecer aqui os membros do canal que vem fortalecendo Muito obrigado, você aí se quiser dar uma força para o canal também A partir de 2 reais pode se tornar membro Em breve teremos sorteios aí para os membros do canal Mas se não der, se inscreve, deixa aquele like e bora conferir o vídeo Depois de um bom tempo de pré-registro e anunciado Diablo Imortal chegou no começo desse mês para a alegria de muita gente Mas para a tristeza de outros, deu muito problema galera Eu mesmo instalei o jogo, eu tenho um Samsung Galaxy S10e no Android 12 E assim que ele chegou, eu instalei Eu estava no trampo, abri o jogo, não cheguei a jogar, parecia que estava funcionando Quando eu cheguei em casa ele não abria mais E aí eu desinstalei Quando eu fui ver, na Play Store estava dizendo que meu dispositivo não era mais compatível E aí ontem, fui fuçar aqui na Play Store E a Blizzard consertou o problema aí E voltou a funcionar no Samsung Galaxy Principalmente a galera que tem o processador Estinos Estava tendo muito problema Então galera, voltou a funcionar Vou mostrar aqui E vou mostrar que funcionou muito bem também o controle de Play 4 e Play 5 Vamos dar uma conferida As imagens que vocês estão vendo É o primeiro registro de como o jogo está rodando de volta no meu S10e Valeu Blizzard Lembrando que o jogo oferece Cross Save e Cross Play galera Isso mesmo E aí você pode jogar em qualquer plataforma com a mesma conta Que vai dar bom, com certeza E lembrando que ele é totalmente compatível com os controles né Vamos dar uma conferida aqui ó Com o controle já conectado Se ele estiver reconhecido aqui A gente vê se ele está funcionando belezinha Funcionando a gente vamos conferir aqui ó O que que ele oferece de opções Agora galera, pra acessar o menu Basta apertar o botão aí Options né De opções Escolher a engrenagem de opções lá em cima E agora a gente vai abrir o menu de opções geral A gente vai na terceira opção aqui De controle E a gente vê que ele tem opções aí de mapeamento de botões Pra você trocar os botões aí Da sua preferência Ele tem mais algumas opções aqui de botões de bate-papo Eu não utilizei essa ferramenta né Eu testei pouco E sensibilidade dos controles Que isso é bem importante Mas é bom se fazer um teste antes né E abaixo aqui você tem o mapa do controle Que é a identificação das funções E cada botão aí Pra você poder se identificar aí no jogo E depois poder trocar E fazer os ajustes da sua preferência Agora que já vimos que voltou a funcionar Pelo menos no meu caso galera Diz aí que se no seu voltou Se você estava com problema ou não Vamos conferir como que foi os testes Que eu já tinha gravado Com o controle de Play 4 e Play 5 Pra começar galera Iniciei o teste com o controle de Playstation 5 Porque dificilmente ele funciona corretamente em qualquer jogo Um ou outro jogo específico ele funciona muito bem Porque geralmente ele conecta Mas fica com os botões trocados na maioria dos jogos Então vamos ver como esse aqui se saiu galera Lembrando que pra conectar o controle de Play 4 ou de Play 5 Basta manter pressionado o botão Share Mais o botão Playstation Até ficar piscando E aí é só conectar A minha gameplay inicial galera Essa aqui ó Jogando pela primeira vez Foi no Moto G 5G Android 11 E tá funcionando corretamente Lembrando que o botão que confirma nesse jogo É o botão Circle É estranho né Mas não é o controle que tá trocado não Achei que funcionou perfeitamente pra mim Até dei uma olhada aqui nas configurações Mas de curioso Não precisei mudar nada galera Além do detalhe que o jogo já vai dando um tutorial na tela né Dos comandos Bem simples aí E fácil Lembrando galera Que pra você alternar os comandos Você coloca na setinha do direcional pra direita Por que alternar os comandos? Porque você tá mexendo ali o personagem Você quer clicar em qualquer parte da tela Você vai lá na tela na setinha E ele vira um cursor tipo mouse Pra você clicar e acessar outros menus Mas você também pode ter a opção de clicar na tela direto com o dedo Que não tem problema nenhum Aqui ó galera Funcionando perfeitamente Minha gameplay inicial ó Deu certinho Vamos conferir agora no controle de Playstation 4 O controle de Playstation 4 já está conectado galera Mas só pra lembrar Pra conectar basta segurar o botão Shady Mais o botão Playstation Até ficar piscando Pra conectar no seu celular Abrindo o jogo ele já reconhece o controle Também funcionou muito bem E oferece as mesmas opções de controle E também confirma no botão círculo No botão bola Muito estranho né Mas aí galera Pra mim os dois controles são boas opções Pra jogar diabos no celular A jogabilidade a nível de console Garantindo uma boa experiência Pelo menos eu que sou acostumado a jogar no console Não tive do que reclamar Funcionou muito bem aqui no Android 11 No Motorola E agora tá funcionando muito bem aqui no Samsung Galaxy Onde eu vou trazer mais teste Voltou a funcionar muito bem Valeu Blizzard E esse foi o teste galera Apenas pra avisar aí O que voltou a funcionar no Galaxy E pra conferir se realmente funciona com o controle E vimos que sim Mas será que funciona com qualquer controle? Isso a gente vai conferir nos próximos vídeos Vou trazer aqui um teste com mais de 10 gamepads Que a gente tem aqui no canal Pra ver se funciona aqui no Diablo Mas aí ó Pra não perder Se inscreve aí Deixa aquele like Mas se você não quiser esperar Tem bastante vídeo De todos os gamepads do canal Aqui mesmo no canal Valeu e até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau.